Podem se frustrar, a vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos seus planos podem se frustrar Nenhum dos seus planos podem se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus, ninguém me impedirá Pode o tempo soltar, a terra pode se amarrar Pode o tempo soltar, a terra pode se amarrar Pode o tempo soltar, a terra pode se amarrar Minha vida em tuas mãos está Nenhum dos seus planos podem se frustrar Não se frustrarão, não se frustrarão Os planos de Deus, ninguém me impedirá Pode o tempo soltar, a terra pode se amarrar Mas os planos de Deus, ninguém me impedirá Quando passares pelas águas, eu estarei contigo Quando passares pelo fogo, ele não te queimará Quando passares pelo fogo, ele não te queimará Pois eu estou contigo, filho, eu estou contigo Eu estou contigo Se o meu marco parecer que vai mal pra cá Está balançando, vai pra cá Está balançando, vai pra cá Está balançando, vai pra cá Mas olha só quem vem aí Não vamos sobre as águas, parece que é Jesus Não vamos sobre as águas, se fala com a ordem para o mesmo Sou eu, 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 sou eu. Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem o que eu contigo Ninguém acreditar E se o meu marco parecer que vai mal pra cá Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração Está causando dominar Mas olha só quem pega aí Não dá um só casal Parece que a gente não está dando um só casal Está no final, está no vento Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Eu estou contigo Filho! Eu estou contigo Eu estou contigo na luta Na porta Na palunar Nesse vento Nessa peleja Nessa peleja Ele vai prevener Ele vai prevener Esse canto Parecer Uma naufada Está balançando pra lá e pra cá Está causando medo em teu coração Está causando dúvidas Ele está Ele está contigo Nessa luta desse vento Ele está 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 Amém. Amém.